Oi pessoal, tudo bem? Sou o Alphaloud, hoje é dia de falarmos sobre um Earbud e dos carinhos, tá? É o Fael Lilium, esse fone que me mandou foi a própria marca, a Fael, vou deixar o link na descrição caso vocês se interessem Ele é um fone que custa em torno de R$ 430,00, R$ 460,00, então ele fisicamente é todo de metal e é um fone relativamente até pesado Por conta dessa construção mais robusta e tal, na apresentação dele, é uma apresentação até bonita, rebuscado até Mas ele não é nada incrível não, mas assim, se você for considerar que é um Earbud, o cabo dele, minha nossa senhora Se você for ver o cabo aqui, o cabo é um espetáculo à parte, porque você pensa, vou pegar um Earbud em que o cabo é mais simples E não só o fone, o Earbud, ele tem um cabo removível, conexão 2-pin 0.78mm Ele tem um cabo que, olha, é nível um drop-cut, viu? É um fone, assim, que tem um cabo bem parrudo, muito bem construído, muito bem acabado, é lindo É um fone, assim, muito bonito e o conector é maravilhoso também E assim, gente, conforto e encaixe, basicamente, é a mesma coisa de outros Earbuds É um fone que repousa nos seus ouvidos, não entra no canal auditivo Então, é um fone que vai escapar, é som, é um fone de isolamento muito baixo Mas ele vem com uma ótima quantidade de espumas Vem espuma e sobra aqui, felizmente Mas antes de prosseguir o vídeo, eu quero dar um recado muito legal que eu quero compartilhar com vocês A Loja Pé de Atleta fechou uma parceria conosco Ela é uma loja virtual e também física Que vende artigos esportivos das mais diversas marcas E para comemorarmos essa parceria, até o final de janeiro Você vai ter um cupom de desconto de 10% para comprar qualquer coisa de lá Então, o código ALFALAUD está disponível até o final de janeiro 10% de desconto Bom frisar isso E é no site www.pedatleta.com Então, corre lá para garantir o seu produto Tá certo? Vamos prosseguir E na parte de som, é o seguinte Eu, sinceramente Eu, como consumidor Eu não acho que Um earbud Com uma sonoridade que nós Audiófilos já sabemos há um bom tempo Que tem suas limitações físicas E também em algum aspecto em frequências Eu não acho que é um fone que vale o investimento de mais de 400 reais Mas, o conjunto dele acaba valendo E a sonoridade, digamos que é um pouco melhor do que outros earbuds baratos Como, por exemplo, o Cabello Stellar O VE-Monkey Plus E o próprio Galaxy Buds Live Que é um fone que eu nunca fiz análise Mas eu já ouvi um pouquinho É um fone que eu achei incrível Em termos de som Porque eu achei um fone muito fechado Apesar de que é a melhor extensão De earbuds que eu já vi realmente De graves Mas aqui ele tem um aspecto muito interessante O Lilium Ele tem um aspecto muito Muito agradável Porque ele tem os graves que são fortes Obviamente não são os mais extensos Não é tão extenso quanto o In-Ear Mas, cara, ele tem um bom impacto Tem um grave bacana Tem um sub Que por mais que tenha um roll-off Ele é interessante Ele é um sub Que existe, sabe Mas que não é exagerado Ou que tem um apoio imenso Nos médios graves Eu achei que é bem incorporado É bem feito aqui E a melhor parte pra mim Desse fone são os médios Os médios aqui são muito Tem uma ótima tonalidade, sabe Eu ouvi muito som aqui É muita música de rock aqui Que eu gostei bastante E outros tipos de música também É a Rude Da banda Magic Eu achei um som muito bom, cara É um fone que eu relaxei Ouvindo, sabe Achei bem bacana Everlong do Foo Fighters Também é um outro exemplo Que eu achei bem bacana E que mostrou as guitarras Com um bom crunch Com as vozes muito legais Junto com o boom da bateria Desses graves Que não ficou, assim Inchado demais E assim Gostei bastante O Mediaguts tem uma presença interessante Nada assim a se destacar Em relação a que É uma presença que Ela existe Ela não é levada demais Nem é recuada demais A ponto de ficar esquisito E o ponto fraco desse fone Estão os agudos Porque, assim Em alguns casos Os pratos de bateria São, assim Um pouquinho Fora de foco Sabe Não tem tanta definição Assim Existe uma extensão Mas ela não é Perfeita Ela não é incrível Eu acho que é um daqueles casos Que se eu for pensar Que, pô Eu tô gastando bastante No meu earbud Mas tem pontos aí Que eu tenho que relevar E esse é o caso Dos agudos aqui Não são agudos incríveis Pra mim, não Então, assim Pra concluir, gente Eu vou ser bem breve Porque O Fael Lili Ao meu ver Como consumidor Eu repito Ele pra mim Não vale 400 reais Em termos de som Mas em construção Ele é incrível Ele é um fone Assim que Quem quer gastar Um pouco mais Assim E que tá cansado De ter Vários cabelos Stellar Que é um fone Que não é longevo É um fone Que tem construção Muito frágil É muito fraquinho Em termos de durabilidade São poucos casos Em que as pessoas Conseguem ficar Um bom tempo Com o Stellar Ou com o Ry4S Mas que acabam Optando Ao Ry4S Por ter opções Como, por exemplo Uma conexão removível MMCX Aqui é um caso Que a gente flerta Por algo mais premium Entendeu Eu acho que o Lili Ele explora esse lado É E É uma boa execução É Obviamente Assim 440 reais Nesse fone Eu vou dizer Assim Vai em um IR Vai em um Bundo Titan S Vai em um Budaparia Vai Sei lá Em um Lethue D13 Com promoção Então Eu vou dizer Que o Lili Vale a pena Se você for Atrás dele Com promoção E cupom Eu acho que Talvez Vale mais a pena Entendeu E eu acredito Realmente Que é um fone Que tem um aspecto premium E que realmente Dá pra dizer Que ele é um fone nobre Sabe Ele é um fone Que vai muito além Em termos de construção A Cabe Air Stella RY4S A um VE Monkey Plus Mas assim Repito Earbud Tem limitações Não vai trazer A mesma sonoridade De um IR Então nesse preço Você pode ir Em coisas melhores Mas se você quer Ir atrás De um Earbud Muito bem construído E com Um aspecto impecável No cabo E o cabo Também é removível E que você pode trocar Quando quiser Eu acho que O Lili É uma opção Muito interessante E que A Faial É assim Eles fizeram Eles fizeram Um trabalho Bem caprichado Aqui É muito interessante O fone E gostei bastante Dos médios dele Bom e é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscrevam no canal Comentem e compartilhem Se vocês tem mais dúvidas Em relação ao Faial Liliun Comentem aqui embaixo Que eu vou responder Todos vocês E colaborem com o canal Assim que possível Forte abraço gente Cuidem-se bem